Projeto de lei sobre repatriação de recursos mantidos no exterior foi aprovado na Câmara dos Deputados. Medida faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo federal e pode trazer mais de 100 bilhões de reais para os cofres públicos. O projeto aprovado pela Câmara dos Deputados ainda precisa ser votado pelo Senado. Ele cria um regime especial de regularização de recursos mantidos no exterior sem o conhecimento do fisco. A proposta é parte do ajuste fiscal do governo federal e a expectativa é que reforce os cofres públicos em até 150 bilhões de reais. Se retornarem 100 a 150 bilhões isso já seria algo considerável e sem dúvida é um aporte significativo de recursos no sentido de ajudar a fechar as contas do governo. Ou quem sabe evitar, por exemplo, a instituição ou reinstituição de tributos. Segundo o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, a proposta que o governo conseguiu aprovar no plenário tem o apoio da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aqui não está se querendo, líder da oposição, legalizar os crimes ilícitos ou então trazer dinheiro de forma para ajudar fulano ou ciclano. Esse projeto é republicano, esse projeto é uma tendência mundial da OCDE, da União Europeia. Isso aqui não é uma invenção, não é uma invenção do nosso governo, é dos países desenvolvidos que querem ser protagonistas de uma lei transparente, de uma lei séria que repatrie, que regularize aqueles que são chamados ilícitos do ponto de vista da ordem tributária. O único imposto que será cobrado dos anistiados é o imposto de renda, com alíquota de 15%, mais uma multa também no valor de 15%. Valores de até R$ 10 mil estarão isentos dessa multa. Os valores consolidados serão convertidos em dólar e depois convertidos novamente em real pela cotação de 31 de dezembro de 2014, que foi de R$ 2,65.